A carreira de Pretinha começou nas gincanas escolares em Alagoa Nova. Ela encontrou no esporte uma oportunidade de correr atrás de uma vida com menos dificuldades. Há 15 anos conquistando vários títulos, Edinalva Laureano, a Pretinha, encerrou sua participação profissional no último sábado com uma corrida em Campina Grande. Uma decisão que, segundo ela, foi difícil de tomar, mas as limitações físicas e fortes dores no joelho da atleta exigiram um descanso. Foi pensado em parar com os 37, mas como tinha a torcida grande, que não era para mim parar, que estava muito nova, não deixo para parar em 2016 com a maratona na Olimpíada. Eu já estava até acostumando, mas só que veio um probleminha aí que eu vinha parar antes. Uma das maiores dificuldades encontradas no caminho foi a falta de incentivo e patrocinadores, o que as novas gerações e sucessores da Pretinha terão que conquistar no atletismo, além da determinação nos treinos que o esporte exige. Hoje, com 37 anos, ela afirma que o trabalho não acabou. Sua atuação no esporte terá outra finalidade. Ela pretende desenvolver novos projetos. Eu vou fazer por onde agora aumentar, diferenciar agora o trabalho, incentivar os nossos jovens, nossas crianças, adultos e até idosos com as caminhadas, participar, ter uma qualidade de vida melhor, aí sim, aí eu vou dizer, estou com o dever cumprido depois que eu conseguir alcançar a minha meta. Já que eu não alcancei, que eu só queria correr a Olimpíada, participar da Olimpíada e não vou poder, mas quem sabe aí vai surgir uma nova Edinaldo Valoriano no futuro. Então vamos procurar talentos, né? Cerca de 400 pessoas vieram de diversos estados para homenagear a Pretinha no Parque da Criança, com fantasias inusitadas ou em família. A despedida foi uma verdadeira celebração e reconhecimento da contribuição de Pretinha para o esporte. Eu vim aqui diretamente do Rio Grande do Norte para fazer essa homenagem aí, fazer parte dessa história aí, que ela está se despedindo e para quem conhece ela, a gente não pode ter deixado de vir um evento como esse, não pode deixar de vir. Eu vim homenagear a melhor atleta do Nordeste e a fantasia é que a minha esposa é índia e eu sempre faço homenagem para ela e homenageio também a tribo Potiguara. Francisco Silva se prepara para participar pela oitava vez da Corrida São Silvestre em São Paulo, só que dessa vez será no Pelotão Especial. Ele segue o exemplo de Pretinha, mesmo tendo que enfrentar o desafio da falta de patrocínio. Falta muito incentivo da parte de todos que apoia, dos empresários que gostam do esporte, que apoia mais o atletismo, que é muito importante para toda a nação. Quem sabe a corrida não serviu para despertar o sonho de futuros atletas. O pequeno João Gabriel participou da sua primeira corrida e convidou a família. João Gabriel telefonou para mim pedindo para trazê-lo para cá para a corrida, então foi iniciativa dele também. Gostava muito de correr, já que fazia um tempo que eu não corria mais, aí eu resolvi vir. O campeão da corrida de 10 quilômetros foi Daniel Henrique, da cidade de Garanhuns. Já o primeiro lugar da prova de 5 quilômetros ficou com Gilmar Oliveira Silva, da mesma cidade. Gilmar, que completou a prova em 16 minutos, já foi primeiro lugar na meia-maratona de Recife e ficou honrado em receber a medalha das mãos de Pretinha. Para mim foi um prazer, ela mandou o convite para nós, como tem outros companheiros meus, que estão correndo 10 quilômetros. Para nós foi uma honra ela ter mandado, convidar nós para vir, ela com uma grande atleta. Para nós foi uma honra participar. Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto